Fala galera do David, hoje bem-vindo novamente ao curso Maratona Java, como sempre aquele agradecimento é um abraço muito especial para toda essa galera que é membro do nosso canal. Continuando nossa Maratona de Streams, que está apresentando que metade do curso é só Streams, a gente vai falar agora sobre os Collectors, na verdade os Collectors a gente pode dizer que é como se fosse um framework dentro do Streams né, porque ele possibilita você fazer nossa uma enorme quantidade de coisas, vamos então dividir essa aula em umas duas ou três, porque tem bastante coisa para falar sobre os Collectors, então Stream Test 11. Então a primeira coisa que nós vamos falar sobre os Collectors é a parte de sumarização, então vamos primeiramente pegar aqui e trabalhar com os objetos, eu quero na aula 08, vou copiar essa lista de Light Novels, me arrependendo amargamente de não ter criado essa lista em um outro lugar e só reutilizado, mas eu prefiro que vocês vejam exatamente o que nós estamos trabalhando para não deixar nenhuma dúvida. Bom, então vamos lá, tem algumas coisas que a gente já sabe fazer, mas nós vamos fazer do modo antigo né, nós já sabemos com o Streams e do modo novo utilizando o framework Collect, os Collectors. Por exemplo, para contar, você sabe, se você quisesse contar a quantidade de Light Novels, claro que o jeito mais fácil é Light Novels.Size, mas se você estivesse trabalhando com Strings, seria Strings.Count, isso aqui retorna para você o valor, até o IntelliJ está falando aqui que você pode melhorar esse cara aqui, então você pode praticamente utilizar aquilo que eu falei, mas sem fazer essa descoreada aqui desse Cache com Long. Então como é que a gente faria exatamente a mesma coisa utilizando o framework Collect? Então você já viu um pouco do Collect né, que nós fizemos Collectors.toList, mas aqui no Collect você tem uma grande opção de métodos para utilizar, como Supplier, B-Consumer, Accumulator e assim por diante. Então, por exemplo, eu quero contar, o Collector já tem um Collectors.Counting. Então aqui, você executar, Ctrl Shift F10, ele vai executar a mesma, o mesmo resultado, tá? Não significa que você deve fazer isso aqui, tá gente? Só mostrando para vocês como é que funciona, lá na frente a gente vai trabalhar mais com o Collect, então vocês vão entender melhor como é que ele funciona. Aqui eu só estou tentando mostrar para vocês o antes e o depois. pegar o máximo também, mesma coisa, Salt, na verdade não, aqui sim o Salt, LightNovels.String, se você quiser pegar o máximo, né, é o .max e máximo em relação ao que? Por exemplo, eu quero o mais caro, color, o, comparator.comparing.lightnovel.getPrice. Beleza, aí esse declaro aqui, ele retorna um, um optional. ifPresent . beleza. ContaGIFT F10. E você tem aqui o mais caro é o Overlort, de 10,99. Como é que a gente faz a, a mesma coisa utilizando Collectors? Bom, é, basicamente, LightNovels.String.Collect Aí dentro do Collectors A gente tem um método chamado MaxBuy Então Collectors.MaxBuy E exatamente a mesma coisa A gente passa o Comparator.Comparing com o preço E esse cara Se você ver o que ele retorna Apertar aqui Ctrl P Nem lembro que ele retorna Alt Enter Use Local Verbal É, é o Option .IfPresent Salt Ctrl GVD F10 Só pra mostrar pra vocês que funciona Mas você pode ver que quando você começa a utilizar Collectors A redibilidade do código Começa a ficar um pouquinho afetada Então não tem um jeito muito legal De você quebrar esse código Você pode quebrar assim Talvez quebrar assim também Apertar um Ctrl Alt L pra ver se ele formata As contas Não tem muito jeito de melhorar isso aqui Só se você seguiu o que o Inteligente tá falando Apertar Alt Enter Ele Faz a mesma coisa que nós fizemos aqui antes Bom, então Legal, deixa eu deixar tudo na mesma linha Pra ficar bonitinho Aí já sabemos como funciona o Count Já sabemos como funciona o Máximo O Mínimo é exatamente a mesma coisa Nem precisa, você tem o Max Buy E você tem o Min Buy Então não precisa nem fazer de novo Pra fazer a soma A soma a gente já sabe como fazer também Então por exemplo Light Novels Ponto String A melhor forma é utilizando MapToDouble Porque aí você evita fazer o Wrap e o Unwrap O que você quer fazer o Map Light Novels GetPrice E ponto Sum Esse cara vai retornar um Double E a gente pode utilizar aqui Um Salt Pra imprimir A soma desses valores Então o Conta Stift F10 Então a soma dá 42 e 93 Como é que a gente faz a mesma coisa Utilizando Collectors Então Salt Não tenho certeza se ele vai retornar um Option Vamos ver aqui Light Novels Ponto String Ponto Collect Na verdade É Ele funciona Collect E aí você tem o Collectors Ponto Aí você tem esse Toma cuidado Não é Summarizing A gente vai falar sobre Summarizing Mas é Summing Double E aí a gente passa o que nós queremos Fazer a soma Que no caso é o preço E que ele retorna aqui pra gente Eu não lembro Collect Collect Deixa eu ver aqui Opa Não Not Enter Local Variable É um Double Wrapper Então a gente Foi dentro de um System Outprintln Contra Stift F10 Nós temos exatamente Nós temos exatamente o mesmo resultado Bom É Já que a gente está no embalo A gente tem também o Average Aqui nós temos o Average E aqui nós temos o Averaging Double Vai retornar exatamente a mesma coisa Aqui retorna um Optional Do Average Porque pode não existir nada Então a gente pode melhorar isso aqui com If Present Pronto Legal Bom Aí vem o verdadeiro poder Na minha opinião Dos Collectors Vamos falar primeiro Do Summarizing Você viu que a gente está pegando o Max Average Minimum Dentro do Collector A gente tem Esse cara aqui Então LightNovel .String .Collect E Eu vou chamar aqui Collectors .Summarizing Double Not Summing Summarizing E o que que eu quero Dar um Pegar o sumário A sumarização Eu quero o GetPrice Novamente LightNovel.GetPrice Legal E o que que isso traz pra gente Cara Isso traz um negócio muito legal Tá vendo esse Double Summary Statistics Se você imprimir Esse cara Você vai ver Que tudo que nós estamos fazendo Tá disponível dentro desse objeto Então A conta A soma O mínimo O average O máximo Tudo dentro de um objeto só Ou seja Tudo isso aqui que nós fizemos Pode ser resumido Em apenas uma linha E Um fato interessante Que Minha entrevista de emprego Recentemente Que eu tive que fazer Eles tinham os métodos Justamente assim Que você precisava fazer Tirar um máximo Mínimo Baseado Numa API E eu utilizei Esse framework Do Collect Com esse Double Summary Statistics E a pessoa que entrevistou Não tinha conhecimento Então ela ficou impressionada Afinal dos pontos É ponto positivo pra você Se você usa Uma tecnologia Que a pessoa que está Entrevistando Não sabe E que na verdade Melhora o código Então Esse é o Summary E tem pra string Também Um interessante Que é o joining Então se por exemplo Digamos que você quer Separar Pegar todos os nomes De todos os light novels E separar por vírgula Então Light novels Ponto Stream Ponto collect Na verdade Você primeiro precisa Abstrair Fazer o map Dos nomes Map Light novel Ponto get Title Ponto collect E o collect Agora eu vou chamar Aqui Collectors Ponto Joining Tá E Se você só fizer Dessa forma Ele vai juntar Tudo Numa string Só Sem dar nenhuma Separação Mas você pode Colocar um delimitador Por exemplo Vírgula E um espaço Eu acho que Uma das coisas Mais fantásticas Desse Joining É o fato De ele levar Em consideração O último elemento Quando você imprime Tá vendo aqui Ele pegou Todos os Light novels Titles E colocou Numa string Só A gente pode Até renomar Esse aqui Pra Titles E Pra mim O que é legal É que O final Não tem Se você Tá fazendo manualmente Às vezes Tem que fazer Uma logicazinha De negócio Pra você Não colocar Vírgula Logo depois Do último Então como Não tem Mais elementos Simplesmente Não tem Uma vírgula Aqui no final Bom Então Era isso Que eu tinha Pra falar Pra vocês Sobre Essa parte De Collectors Vamos Continuar Com mais Streams Na próxima Beijo Até mais Tchau 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 Tchau